E aí E aí E aí E aí Se o cara tem prozinho Gabi no nome Não é tem time Tem pegue Tem time Tem time Esse cara jogou mundial Esse cara jogou mundial Aí ó Aham Aham Ah não Ah não Você tá doando né Sério pô Ah não O cara mundial com esse cara jogou mano O jogo do que hoje O jogo do que hoje O papo reto lá O papo reto lá O papo reto lá O papo reto lá O prozinho marotando no jardim Tem vídeo dele no YouTube Caralho É isso Não, não, não Não, não Não, não Com todo respeito Ah não Aí não dá Porra do seu irmão O cara quer ganhar de zero Aí não vai dar Não vai dar Deixa eu ver aqui Que isso pô Os caras estão na maldade Não fez isso não Mano Os cara era no nível do Estevin, mano Todo mundo se conhece Estevin conhece Cara, você viu que eu vou 3 VCT, tranquilo. Fica tranquilo. Não, mano, que VCT, cara. Tá maluco, ô... Não, beleza, beleza. Vai, vai, vai. Também vou fazer. Beleza, beleza. Vamos botar pra fuder, vamos botar pra fuder. Você tá... Tá, 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 tá. Sacanagem, Narigoto. Que isso, rapaz. Vai, tá, porra aí. Porque esse cara me irritou. Eu vou ter lá, eu não tenho outra opção. Eu vou ter lá, já abri a live dele aqui na moral, tá ligado? E eu vou ter lá, eu já tô avisando. Alguma coisa eu preciso de vantagem. Pai, aprimora a faca, desequipa aí a equipa de novo. Ah, é, deixa eu ver.